Música Ultrapassado que foi o sempre difícil e complicado período noturno, este ano sem chuva, mas com pó e sob uma temperatura menos rigorosa que em provas anteriores, os concorrentes enfrentam agora as derradeiras horas de competição. Sob uma moldura humana, de muitos milhares de espectadores, e com 20 horas de prova de corridas, segue no comando o Sadev Orix nº 3, que desde o início da corrida foi alternando a liderança com o Asi Nissan nº 22. A máquina da equipa liderada por Mário Andrade, que venceu a prova por 4 vezes, captou durante a noite e teve de ser rebocada, perdendo por isso uma volta. Segue agora na terceira posição, atrás da formação lituana, que aos comandos deste Mitsubishi Pajero, chegou a passar pelo comando à 16ª hora. Na 4ª e 5ª posições, surgem mais duas formações gaulesas, o Rivé nº 4 e o Nissan nº 43. A primeira formação lusa está em 6º lugar. É este Bálor, cujos comandos são partilhados entre Filipe Correia, Paulo Pinto, Nuno Tordo e João Rato. A Nissan Navara, da equipa liderada por Alexandro Franco, lidera entre os T2 e ocupa o 8º lugar, enquanto esta outra Nissan, de outra formação lusa, está à frente da classe C. Excelente a performance deste Polaris, que tem estado regularmente no Top 10, e ocupa agora o 11º lugar. A Nissan Navara, da equipa liderada por Alexandro Franco,